Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas! Está sem opção para assistir o Jogão do Vascão? Vem comigo conhecer o canal e agora, por causa da gentileza para se inscrever. Estamos chegando a 50 mil vascaíno. Ajuda o vascaíno, deixa aquele like, compartilha para geral e vamos que vamos! Queridos, infelizmente, não posso apresentar imagens e áudio do jogo para vocês, mas posso ajudar você, meu amigo, a você, minha amiga, a estar acompanhando e assistindo esse jogo com imagens. Sim, queridos, vou estar deixando links na descrição desse vídeo, então você desliza um pouco aí, você vai encontrar link para você estar assistindo o jogo ao vivo. Vou disponibilizar Instagram, que está transmitido ao vivo, ou até sites, se precisarem. Então você vai deslizar e vai estar logo aqui embaixo. E além do mais, estarei também atualizando você do placar do Jogo do Vascão em tempo real, se você não puder acompanhar em nenhum local o Jogo do Vasco da Gama. Queridos, eu vou arriscar um logo 2x1 Vascão no sufoco para a gente conseguir mais uma vitória do Gigante da Coreia. Queridos, aquele like, compartilha, se inscreva e vamos que vamos! Tchau, 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 tchau Obrigado.